A boa política está no sangue dos mineiros. E foi assim que já aos seis anos eu assisti e participei da primeira eleição do meu pai, deputado estadual pelo PSD, Renato Azeredo. Em 1988, o PSDB foi fundado e participei da sua fundação na Assembleia Legislativa com Carlos Moscone, presidindo o partido. Por quê? Porque ali eu vi que era o momento de uma nova visão política partidária. Um partido que, como vocês sabem, é fundado por grandes figuras da política nacional. E vale citar Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Franco Montoro, entre tantos outros, José Richa. Enfim, ficaria meia hora aqui falando dos grandes nomes, Pimenta da Veiga, dos grandes nomes que fundaram o partido. Um partido moderno, que se baseia nas ideias da social-democracia europeia. Um partido que combate a corrupção, combate a desilusão, combate a demagogia, combate o populismo. Um partido que, ao longo do tempo, foi governando inúmeros estados da federação, fazendo grandes governos. Governou Minas de forma brilhante, fazendo aqui o que é considerado o melhor governo da história de Minas Gerais. Eu tenho muito orgulho de ter sido um dos fundadores do PSDB em 1988, ao lado de grandes lideranças nacionais. Essas pessoas nos levaram a um PSDB de luta. Eu fui daquelas do início do partido, que bati de porta em porta, que gastei sola de sapato para filiações de pessoas e amigos ao PSDB. Com esse grupo formidável, nós tivemos o privilégio aqui em Minas Gerais de ter eleito o primeiro prefeito de capital no Brasil, que foi a eleição de João Pimenta da Veiga com Eduardo Azeredo, vice-prefeito. E assim eu pude ser candidato a vice-prefeito já naquele primeiro ano, junto com Pimenta da Veiga. Assumindo a prefeitura de Belo Horizonte com a saída do Pimenta para disputar o governo do Estado, eu pude completar, com quase três anos, uma bela administração em Belo Horizonte. Uma administração que aumentou o número de vagas escolares, que assumiu os centros de saúde do Estado, que fez obras de saneamento, que cuidou da cidade como na Praça da Liberdade. Foi realmente um bom momento. Foi um momento importante a criação do partido, em que nós discutimos a proposta social-democrata, essa tentativa de conciliar uma economia de mercado com controle social importante para evitar os exageros do capitalismo. E tudo isso dentro de um regime de profunda democracia, de plena democracia, de democracia participativa. É nessa condição que eu digo a todos vocês que estamos presentes em quase todos os municípios mineiros, com um entusiasmo muito grande de ver o partido cada vez mais forte aqui no Estado e participando ativamente, não só daquilo que eu considero ser o que há de mais moderno na política brasileira, o debate interno e democrático para a escolha do futuro presidente da República. Vamos em frente, porque o PSDB vai voltar a governar o Brasil e vai voltar a governar Minas e vai continuar a governar São Paulo, vai voltar a ser forte no Rio, como no tempo de Marcelo Alencar e vamos estar muito fortes no norte, no nordeste, no centro-oeste, onde já é muito forte, e no sul também, onde temos hoje também o governador Eduardo Leite dirigindo os destinos do Rio Grande do Sul. Então, vamos lá.